Proposta de emenda à Constituição de número 10 de 2013, tendo como signatário, primeiro signatário, o senador Álvaro Dias. Há sobre a mesa requerimento de tramitação conjunta da presente matéria com a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2014. Em votação, requerimento, senhoras senadores, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Há aprovado o requerimento com o voto contrário do senador Randolfo Rodrigues e do senador Álvaro Dias, do senador Reguff, Magno Malta e do senador Anamélia. Presidente, só o esclarecimento da mesa, se trata de qual? Trata do apensamento e já foi votado. Perfeitamente, só o esclarecimento de vossa excelência. A PEC é, havia um requerimento sobre a mesa que já foi votado de tramitação conjunta da matéria com a proposta de emenda à Constituição de número 18, PEC 18, de 2014. Está sendo apensada por um requerimento que foi feito à mesa. As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame da CCJ para análise das matérias principais e das emendas de plenário.